Música Vamos falar um pouquinho sobre germinação de Nepenthes. Por que o pessoal acha, Lidia, ah, Valdemar, Nepenthes são dificílimas de germinar. Isso depende. E por que isso depende? Vai depender de vários fatores. O tipo da Nepenthes, se for uma Nepenthes Highlander, por exemplo, vamos dizer, ah, eu quero germinar uma Veit. Uma Veit já requer um esquema de germinação um pouco mais complicado. Ela precisa ter uma temperatura do ambiente mais amena para você conseguir germinar uma Nepenthes. Você ter uma Nepenthes máxima, uma Nepenthes híbrida, uma Lowlander, você consegue germinar assim num aquário fechado, como eu tenho aqui, com umidade, sendo sementes frescas, elas vão crescer tranquilamente. A Nepenthes, tendo uma semente, vamos dizer, viável, fresca, que veio de fornecedor, recém-colhida, em 30, 45 dias, elas vão começar a germinar. O processo de germinação até o replante da muda para um vaso principal pode levar aí de seis meses até um ano, vai depender um pouco do seu cuidado e das suas condições climáticas. Não é difícil, pessoal. Em certeza são fáceis de semear. Tudo que a gente precisa saber é onde conseguir as sementes, a qualidade da semente e, no caso, sementes frescas, né? Sendo sementes frescas, está tranquilo. Então, pessoal, logo aqui embaixo nós temos um link de um vídeo que eu fiz sobre como germinar as Nepenthes aí, para sanar a dúvida do pessoal que está começando de uma forma bem básica, bem simples, para você conseguir germinar as suas primeiras sementes. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like. Vai lá na nossa loja, faz uma comprinha. Eu vou estar embalando as suas plantas pessoalmente, com muito amor e carinho para você, no www.plantascarnizasbrasil.com.br. Valeu, pessoal!